Música Palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 11, versículos 11 a 26 Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo Aí lançou os olhos para tudo que o cercava Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os doze No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome E disse à figueira, jamais alguém coma fruto de ti E os discípulos ouviram esta maldição Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo E começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras Dos que vendiam pombas Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo E ensinava-lhes nesses termos Não está porventura escrito a minha casa Chamar-se-á casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de ladrões Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no E procuravam um modo de o matar Temiam-no porque todo o povo se admirava de sua doutrina Quando já era tarde Saíram da cidade No dia seguinte pela manhã Ao passarem junto da figueira Viram que ela secara até a raiz Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera E disse a Jesus Olha, mestre Como secou a figueira que a amaldiçoaste Respondeu-lhe Jesus Tente fé em Deus Em verdade eu vos declaro Todo o que disser a este monte Levanta-te e lança-te ao mar Se não duvidar no seu coração Mas acreditar que sucederá tudo o que disser Obterá esse milagre Por isso vos digo Tudo o que pedirdes na oração Crede que o tendes recebido E ser-vos-á dado E quando vos puserdes de pé para orar Perdoai Se tiverdes algum ressentimento contra alguém Para que também vosso Pai que está nos céus Os perdoe os vossos pecados Se não perdoardes Tampouco vosso Pai que está nos céus Os perdoará os vossos pecados Há gestos praticados por Jesus que nos assustam Um gesto simbólico Afinal de contas Qual é a figueira Que só produz Folhas e nenhum fruto O gesto de Jesus com aquela árvore Era para falar de uma outra planta Aquela que ele encontrou em Jerusalém A planta feita por Deus Só tinha enfeite Só tinha flores Mas nenhum fruto É o povo de Jerusalém O povo que deveria Produzir frutos de conversão Como viver essa palavra Tão exigente Deixar que o Senhor nos purifique Que ele Dê uma varrida em nosso coração O que é supérfluo Possa cair E fique O que tem valor Que nós não sejamos Como uma figueira Amaldiçoada Mas que a nossa vida Produza efetivamente Frutos de vida E de santidade Palavra de vida eterna Amaldiçoada